As portas parecem se mover As janelas parecem se iluminar e apagar As grades de uma prisão não têm compaixão O que gravamos em nosso coração é só dor e sofrimento Ilusão, mentiras e violência Brutalidade e pancadaria Mil bobas por dia Com uma cadeia de cem detentos Tudo vai piorar Com uma cadeia de cem detentos